Bom dia, meus amores! Meus amores, hoje eu vou dar um jeito nesse jardim aqui. Vou arrumar, vou fazer jardimagem, vou... Olha, tem uma novidade que eu vou mostrar pra vocês. Vou separar um ponto. Não adianta também plantar o alface aqui fora. Senão vai virar, o gato vai fazer cocô, vai acabar nós não podendo comer o alface. Eu peguei até uma semente de alface ali pra mim poder plantar. Mas como que eu vou plantar? Os gatos vêm pra cá, eles fazem cocô ali, então não tem como eu plantar o alface que nós não vamos poder comer. Eu não tô podendo plantar nem lá dentro. Quer estrepa no jardim, vai adubar com coisa e não dá. Vem cá, mimi. Mimim, mimim. Aqui, gente, como é que tá lindo? Um dos mimos, um dos nossos mimim. Agora, vou começar com a finagem. Eu tava pensando, porque essas plantas aqui, gente, quando eu arrumo elas, o que é que eu faço? Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem direito eu ali. Deixa eu ver. Tá dando sim. Tá dando pra vocês me verem direitinho ali, ó. Olha como que eu limpo o jardim, gente. Olha como que eu faço. Eu vou tirando essas folhas toda buchinha assim, ó. Oi, Celina. Oi. É minha vizinha, meus amores. Aí, eu tiro essas plantas, essas folhinhas toda velha assim. Tiro tudo. Tiro tudo e desolvo pra poder varrer. Pra poder varrer. Esses matos que dá no muro assim, ó. Eu vou tirando também. Na verdade, gente, eu gosto de ter uma luva. Só que eu peguei, a luva rasgou, eu não trouxe outra. Aí, fiquei sem. Eu vou arrumando toda essa parte aqui, ó. Eu vou arrumando toda essa parte. Minha vizinha tava conversando comigo aqui agora, mas ela foi pra casa pra dar almoço nas crianças, pra fazer comida ainda. Eu tava cheia de planta aqui, ó. Cheia de planta. Já plantada aqui. Mas os gatos também, eles vêm com todas as terras. Eu tiro esses matos todinhos. Vocês estão vendo esses matos que eu junto? Esses matos vão tudo pro galinheiro, que depois eu levo. E as galinhas adoram ciscar esses matos. As galinhas gostam de ter coisa assim, pra elas brincar. Elas gostam. Gente, tá um cheiro de carne de porco assada. Tem algum vizinho assando carne de porco. Aí eu boto. Aí as setas, assim eu tiro. Porque aí o jardim fica mais bonito. Sem as folhas secas. As visitas teve aí. Não deu tempo de eu fazer essa parte do jardim pra ela chegar a ver. Mas também não tá muito bagunçado não. Tá pouco bagunçado. Porque a gente tá sempre ajeitando. Só ficou alguma coisa de cimento assim por cima. Aí, gente, esses lixos a gente tem que tirar. Essas folhas mortas, essas coisas. Porque aí se enfei e vai sufocando a planta. Entendeu? Vai sufocando. Então eu vou tirar. Eu vou tirar. Tinha um troço aqui, gente, que chama... Essa planta aqui, ela chama... É... Hortência. Hortência é aquela... Aquele buquê que dá aquele monte de florzinha juntinha. Eu acho que é hortência, sim. Hortência é aquela que chama florzinha. Já esses matinhos, ó. Eu junto com a vassoura e vai tudo pras galinhas. Elas gostam, gente. O bicho, gente, quando ele tá preso, ele gosta sempre de ter um... Um lixinho pra eles se escapar, pra eles caçar as coisas que eles gostam. Por isso que eu deixo tudo no relé, acho que elas gostam. Aí você leva esses matinhos, elas escolhem o que quer comer, o que não quer comer. Mas elas vão fazendo assim. Aonde tem um espaço maior, eu meto a enxada e capina, que vai mais rápido. Quando não dá pra botar enxada, eu boto a colher de pedreiro. Tem lugar que tem mais espaço. Dá pra gente dar uma capinada melhor. Pelo menos você mata a raiz dos matos. Aí já dá uma... Aí... Daí uns dias você vai mexer, o mato já morreu. E só fica as plantinhas. Só fica as plantas. Aonde não dá pra gente botar a mão, eu vou com a colher do pedreiro, isso sim. Pra mim não ficar botando a mão. Às vezes tem um bicho, né? Não bebe a gente. Então faz. Quando a muda dessa planta que tá grande, eu quebro assim, ó. Porque essa planta aqui, gente, ela pega por galho. Aí você pode fazer assim, replantar. Olha a diferença que já deu. Gente, vocês não sabem a alegria que me deu ontem de vocês terem gostado daquele coração que eu fiz. Do artesanato pro dia dos namorados. Fiquei muito feliz. Porque as outras vezes a gente não gostava muito do artesanato. E ontem vocês gostaram muito. Fiquei feliz demais. E as visitas que vieram aqui em casa na segunda-feira, ficaram felizes da vida. Que muitas de vocês gostaram delas. Ficaram felizes. Muito felizes mesmo. Ligaram, agradecendo a vocês. Falou pra mim agradecer a vocês. Que muita gente gostou delas. Você viu a risada da Meire? Que delícia. A Meire não ria, não. A Meire, a Meire, nossa. Que delícia. Que risada boa. Por fim, gente, a gente não tava rindo nem do que tava falando. A gente tava rindo também da risada dela, que é muito gostosa. Essa planta aqui, ela pega até por galho. Então essa raiz tava grande demais. Pra renovar a planta, eu tirei um pouco da raiz dela. Pra ela ficar mais bonita. Pra ela ficar mais bonita. Olha como já mudou aqui. Agora nós vamos pra cá, ó. Viu como eu sou rapidinho? Num instante eu faço uma reforma ali em jardim. Ah, eu sou rápida. Aqui já é na frente do portão, ó. Do outro lado, assim, na frente do portão. Eu não vou botar o alface. Eu não vou plantar o alface aqui fora por causa de bicho. Fazer cocô na coisa, tá? Aí eu não vou plantar aqui, não. Ó, isso aqui já tá grande, ó. A gente corta. Isso aqui já é uma muda, ó. Já virou uma muda. Essa muda já vai pra outro lugar. Já vou plantar em outro lugar. Se vocês viram onde que tá um dos gatinhos nossos ali. Aí é onde que eles estão. Esses gatos gostam de viver assim, gente. Os bichos gostam de viver em liberdade, meus amor. Gostam de ficar liberto aí pro terreiro. Vai na rua, vai lá em cima, volta. É assim que os bichos nossos aí é criado. A gente não deixa eles dejaulados, não. A galinha tem que ficar dejaulada. Mas presa, por quê? Porque a galinha faz cocô em tudo que é lugar. Faz sujeira. E não dá pra ficar solto. Mas os gatos, a gente deixa eles à vontade. Deixa eles soltos. Vai aonde que quiser. Eles sabem que tem a casa deles pra comer, pra beber. Pode vir pra casa, pode comer, pode beber. Mas eles são livres. Pra passear onde que eles querem. Aí assim eu deixo. Meus amor. Eu vou acabando. Hoje é o que eu tô mostrando pra vocês. Esse jardim aqui, eu arrumando o jardim. Vou continuar mostrando o jardim pra vocês. Mas vou arrumando, mas já vou despedindo de vocês já, tá? Ó. Beijo, meus amor. Amo vocês. E continua aí vendo eu cuidar do jardim. Bom dia pra vocês. Não vamos esquecer não, meus amor. Da gente continuar firme na oração. Tá? Por Marcelo Rezende. Por... né? Vamos continuar firme na oração. Ah, que a última palavra é do Senhor. Então a gente tem que crer. Colocar a força. Colocar fé nas nossas orações. Pra... Pra Deus o meu operar o mais rápido possível assim na vida dele. Tá, meus amor? Olha, gente. Olha, até essas plantas aqui. Isso aqui é tipo um mato. Eu tirei daqui, tá vendo? Tô colaborando aqui, hein? Ah, essa minha vizinha ali tá sempre colaborando, gente. É eu e ela. Olha lá. É eu e ela. Ela tá lá varrendo. É eu e ela. Quando não é eu e ela, a gente tá sempre... Tá sempre tirando um pouco do tempo da gente pra limpar a passagem, pra limpar a beira da rua. Olha lá o latão de lixo, que às vezes fica transbordando. Então a gente... Nós duas a gente se reveza pra gente fazer esse tipo de coisa. Porque as outras pessoas também trabalham fora e não tem tempo. Aí a gente faz isso. Olha lá, já foi lá, já limpou a lixeira. Aí eu já pego. Aqui a gente... Caiu o papel por aqui. Caiu o troço. A gente já sai catando, juntando, botando no lixo, botando pra lá. Assim que a gente faz. A gente se ajuda. Porque as nossas outras vizinhas também trabalham fora. Então eles saem de manhã e chegam de tarde. Então não custa nada. A gente... Nós duas a gente faz isso. Nós duas a gente tá sempre cuidando do lugar que a gente mora. Agora tem... Agora tem remião de vizinho. Oi, Rony. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? É. Agora tem remião de vizinho. Os vizinhos... Nós... E chama lá. Mas vão cá, nós. Tudo lá em cima. Olha lá. Olha lá. Vai saindo que... Vai ficando com vergonha e eles vão saindo. Olha lá. Vocês viram? E nós aqui. Aí a gente se ajunta, vamos cada um e arrumam um pedaço. Só um pedaço. Tá lá.